Olá alunos, meu nome é Fernando Cossito, sou professor aqui do MP de Legislação Penal Especial e também delegado da PCDF. Nós preparamos para você o melhor preparatório online para o concurso de agente da PCDF que se aproxima. Nós teremos aqui grandes professores já consolidados no mercado. Teremos aqui o professor Tiago Pusgley com Teoria Geral do Crime, o professor Luiz Bivar com Processo Penal, o professor João Trindade com Direito Constitucional, Vandré Amorim com Direito Administrativo, Deodato Neto na Informática, Fabrício Dutra lá com Língua Portuguesa e Gramática e eu trabalharei aqui as Leis Penais Especiais. Tudo isso visando a sua aprovação. Vem para o IMP Online, o melhor produto para a carreira policial. Fecha conosco e seja mais um Policial Civil em Brasília. Legenda Adriana Zanotto